Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora, com 3 mil cópias, beleza, pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza, então galera, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza, muito obrigado pra quem deixou o like, mas quem não deixou, deixa o like aí, galera, galera, beleza, então galera, aqui é o seguinte, o que você tem que fazer é ficar parado aqui, beleza, você fica parado aqui, você vai tá ganhando ponto, a cada um segundo você ganha um ponto, beleza, essas bolinhas aqui, você ganha ponto, o número que tiver aqui é o tanto de ponto que você está ganhando, beleza, vou clicar aqui e vou ganhar 31 pontos, beleza, galera, tem aqui também, se você ficar 30 minutos parado no mapa, você ganha um bônus de 5 mil pontos, beleza, isso aqui é individual, é só você, aqui galera, tem um bônus de 20 mil pontos, mas aqui depende do servidor inteiro, se alguém se mexer, resete o cronômetro e você não vai estar ganhando o bônus de 20 mil, esse aqui é o mais difícil de ganhar, beleza, e aqui galera, na roleta, a cada 5 minutos você ganha um giro e você pode estar ganhando aqui o tempo, que é o ponto, beleza, e você pode estar ganhando esse item e o item que eu vou trazer agora, que é esse aqui, você pode estar ganhando ele na roleta, mas você pode ganhar ele com pontos também lá, beleza, vamos rodar aqui, ganhei 50 pontos, galera, belezinha, e aqui está o item aqui, tá vendo, aparece aqui, resgata, que é ponto, aqui está o item, galera, novo, que acabou de chegar, para ganhar ele é 600 mil, 600, 600 mil, 66, 66, é isso aí galera, tudo 6, beleza, então galera, juntou esses 600 mil, 666, você vai clicar aqui e resgatar o seu item, quando você resgatar, os pontos serão cobrados da sua conta, beleza, aí se você quiser pegar algum desses outros itens, você vai ter que ficar mais tempo no mapa, beleza, galera, então é assim que ganhar ponto e é assim que resgata o item, beleza, vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.